Como vai, missionários? Tudo bem? Estamos aqui na nossa região aqui do Porto. Eu na minha companhia aqui, Samuel. Samuel, às vezes, vem comigo aqui no Porto. A gente vem aqui olhar os barcos, olhar o pessoal que fica ali saindo. Ele traz o patinete dele. Enquanto ele fica andando, eu fico fazendo as gravações aqui e falando um pouco de missões aqui com vocês. Olha o Samuel se matando para subir com. Olha lá, Samuel. Isso, Samuel. Gosta aqui do Cidias. Nós viemos andar aqui, bem nessa região aqui. Eu sei que tinha muita formiga. Deu um treco na água. Eu sei que tinha muita. E eu comecei a andar quando eu olho, que eu vejo a formiga e olha quem está parado bem no meio. Olhando. É, mas é assim, né? São as experiências da vida. O camarada tem que saber o que é formiga. Mas é assim. Gente, olha só aqui. Eu trago. Meu momento de Porto. Tá? Olha aí, ó. Isso aí. Tereré. O pessoal do Nordeste não sabe o que é tereré, né? O pessoal do Sul é chimarrão. Eu sei que o pessoal do Sul é chimarrão. É, aqui já no Mato Grosso do Sul, tereré. O chimarrão, ele é uma erva mais fina, né? Só que o chimarrão é a erva mais fina e toma quente, tá? Essa aqui é uma erva mais grossa. Não sei se dá pra você ver. É uma erva mais grossa, tá? Dá pra ver aí? Essa aqui é uma erva mais grossa e a gente toma gelado, tá? Eu também, quando tá frio, eu tomo quente também, né? Só gelado não. Uau! Muito bom. Olha, hoje eu quero falar um pouco sobre a questão de... pessoas que Deus coloca na sua vida, pessoas que Deus coloca na sua vida, que essas pessoas elas têm conhecimento, elas têm experiência, elas têm o que pode agregar pra você, na sua vida. E é muito importante quando você reconhece isso. Por que eu falo sobre isso? Porque, infelizmente, infelizmente, você e eu, tá? Nós, infelizmente, nós temos que lidar com aquela pitada de arrogância e a gente tem dificuldade de reconhecer pessoas que têm um conhecimento que nós não temos. Pessoas que estão enxergando, aquela pessoa que tá enxergando algo que você não enxerga. Enxergando uma oportunidade que você não está enxergando essa oportunidade. Isso tudo voltado no projeto, no propósito que Deus tem pra sua vida. Deus tem um propósito pra sua vida. Mas não é porque Deus falou com você que você tá à frente desse trabalho. Não é porque Deus te deu orientação que você agora é o centro das atenções do reino de Deus e toda a sabedoria do universo repousa sobre você. É importante, amado, você entender que Deus te deu a visão, Deus colocou o projeto nas suas mãos. Mas Deus também vai usar outras pessoas que estão ao seu redor pra poder trazer um conhecimento. e às vezes não só a questão de conhecimento, mas a gente pode falar também de uma necessidade. Você tem uma necessidade e essas pessoas têm como suprir essa necessidade. Então se não houver humildade suficiente da sua parte pra falar eu preciso dela e você incluir essa pessoa no seu projeto, você vai perder a oportunidade. Querido, existem pessoas que simplesmente vão gerar transformação no seu projeto se você tiver a humildade de reconhecer que ela é parte do seu projeto. Porque Deus inclui essas pessoas no trabalho que você tá fazendo. Então ela é parte do seu projeto. É claro que você não adianta chegar pra ela e falar assim Olha, Deus me deu uma visão e você, meu servo, você tem que me servir nesse... Se você fizer isso, você mata tudo. Uma das coisas que Deus tem nos dado, a graça que Deus tem nos dado é a questão de... Olha o Samuel. O Samuel é o seguinte, ele tá sozinho brincando aqui e ele fica assim, ó. Ele não gosta de brincar sozinho. Agora, a gente vem de tarde aqui. Quando a gente vem de tarde, eu venho com a mina aqui de tarde, é cheio de gente. Aí tem criança aqui, aí ele se solta, não quer nem ir embora pra casa. Olha, ó. Fica meio assim olhando pro rio, meio desiludido da vida. Olha lá o jeito. Então, uma coisa que é interessante é o seguinte, nós aprendemos algo, nós aprendemos algo, sabe? Esse é o navio que tá saindo, ó. O navio vai tá saindo bem aqui. Ali vai tá o navio saindo aí, toca essa buzina aí. Então, a gente aprendeu a reconhecer que cada necessidade que nós temos no projeto, cada necessidade, Deus também tem uma outra ferramenta, que são outras pessoas, que elas têm um meio pra suprir a necessidade que nós temos. Agora, isso tem que ser feito no voluntariado, isso tem que ser feito na transmissão de visão, porque senão você acaba tentando dominar essas pessoas. E não é dominar essas pessoas. As pessoas confundem bastante essa questão da liderança no projeto com a questão de dominar. Nós temos contato aqui com diversos obreiros, pontos de apoio, com pontos de apoio, isso na Bolívia e no Brasil, gente de igrejas diversas. A gente conversa com eles, irmão, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Amém, pastora? Vamos fazer assim, tá? Eu não estou dominando ninguém. É como uma irmã, uma vez uma irmã falou, pastor, quando o senhor manda mensagem pra nós dizendo o que a gente tem que fazer, a gente se sente bem, porque a gente sabe que o senhor está falando, não é pastor pra mandar, não é aqui pra vir pra... Porque o que o senhor está falando vai ser o melhor pro trabalho. E quando a gente coloca em prática, sai a coisa... Então, pronto, a pessoa reconhece a autoridade que a gente tem, o conhecimento, que a gente está tomando as decisões pensando no projeto, pensando em todo mundo, entendendo, entendendo, essa moeira aqui, tá? Elas, eu entendo que eu preciso delas e eu incluo elas, tá? Então, não é que a gente domina ninguém, é uma questão de visão, trabalhar junto, isso aí tem que ter todo um mecanismo pra poder se fazer isso aí. Mas assim, o que eu queria comentar aqui com vocês hoje, é o seguinte... Eita, coloquei muita água agora no teraré aqui, ó. Ixi, isso aqui é chamado teraré de pedreiro. Quando você enche assim o copo, que o pedreiro diz que ele coloca um copo grande, né? Aí quando tem pouco tempo pra tomar teraré, eles enchem assim, tomam teraré de pedreiro. É teraré de pedreiro. Mas assim, ó, existem pessoas que elas vão não somente te ajudar com o serviço, mas te ajudar com o conhecimento, com a sabedoria. Com aquela palavra de sabedoria que Deus vai usar ela pra dar pra você. E aí se você consegue reconhecer essas pessoas, se você consegue entender que foi o Espírito Santo que colocou aquelas pessoas ali, e você entende, porque tem muito palpiteiro também, né? Tem gente que vem, ah, pastor, você devia fazer tal coisa, esse palpiteiro. Esse camarada não sabe de nada, não sabe nem da vida dele, não consegue nem desenvolver a vida deles e quer dar pra pitar uma vida dos outros. É, tem demais isso aí, ó. Mas assim, tem gente assim, que você sente que a pessoa é no mover de Deus, e é Deus que tá colocando aquilo ali. Tá? E você entende que aquela pessoa tem a palavra de Deus pra sua vida, a autoridade de Deus, a inspiração do Senhor. Tá? E é muito importante você identificar essas pessoas aí. Eu posso dizer uma coisa pra você, viu, irmão? Missionário. Eu posso dizer uma coisa que a sua, o nível, o seu nível de vida no trabalho que você está desenvolvendo, ele vai mudar completamente se você tiver esse reconhecimento. Se você tiver a capacidade de reconhecer tais pessoas. Eu tô lembrando agora de Eliseu, né? Elias e Eliseu. Eliseu tava trabalhando com, na casa dele, com os pais, e ele encontrou Elias, ou Elias encontrou Eliseu. E Eliseu chamou Elias pra poder seguir. Eliseu passou a ser um discípulo de Elias. Eliseu começou a observar como é que Elias agia, como é que ele trabalhava, ele era um profeta de Deus. Mas, chegou um momento que Eliseu, ele deixou bem claro que ele, Elias deixou bem claro que ele ia ser levado, seria tirado. E a gente vê ali a história de Eliseu, como Eliseu buscou obter de Elias a unção que ele tinha. Houve essa busca. Procurou isso aí. E você, se você identifica essas pessoas e você busca por essas pessoas, você vai se dar bem, como a gente fala, né? Existem as pessoas, amado, que tem simplesmente a revelação da vitória pra você. A revelação da vitória é o seguinte, é aquela... É aquela palavra que você tá ali orando a Deus, buscando a Deus, você acha que... Você vai ter uma revelação, você acha que o Espírito Santo vai falar com você, assim, você dentro de um quarto, orando... Não! Às vezes você tá ali orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando a Deus, buscando a revelação, pra que Deus possa te dar uma vitória. E aí Deus usa uma outra pessoa, porque ela tem a revelação, Deus dá a revelação àquela outra pessoa, pra que ela venha trazer uma palavra pra você. E muitas vezes não é aquela revelação. Eis meu servo, eu vim aqui trazer um recado de Deus pra sua... E aí o servo de Deus, muitas vezes é assim, tomando um tararé com você, ou um café, né? Se você tá aí, dependendo da sua região aqui, se você vai na casa do povo, é tararé. Às vezes você tá tomando um tararé, o camarada está conversando das coisas de Deus, o irmão olha pra você e fala assim, Peniel, olha pra mim, né? Peniel, interessante você poder fazer assim, 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 assim... E aí o camarada começa a me falar coisas que são revelações de Deus, aquilo que eu estava buscando, Samuel, Samuel é vindo aí. Aquilo que eu estava buscando, aquela resposta de Deus, numa conversa de tararé, ele me dá a resposta dele. O segredo aqui é o seguinte, o segredo disso, de você identificar esses sábios que Deus coloca na sua vida, o segredo está em você diferenciar os tolos, que estão também de sexo, são muitos, são gente que não tem conhecimento de nada, que adoram, são palpiteiros aí de plantão, eles se revezam. Você sabe, tem gente que vem me... O camarada vem me ensinar de edição de vídeo, o camarada não sabe nem filmar. Tem gente que vem me ensinar a mexer no computador. Se você falar para ele assim, ó, liga o computador, ele não sabe nem ligar o computador. Eu falo, qual que é o programa do computador que você sabe trabalhar? Ele não sabe, aí ele quer me ensinar como trabalhar no computador. Então, quer dizer, são palpiteiros de plantão, são tolos que cercam, e essas pessoas, eles ficam dando palpite assim, errado, dá o pano. E essas pessoas, elas meio que, elas são como cortinas de fumaça, para tapar, para fechar os teus olhos, para que você não possa ver os sábios que Deus coloca no seu caminho, para abençoar a sua vida. Deus tem gente de bênção para colocar no teu caminho, tá? Ele já tem feito isso. O que você precisa fazer é orar a Deus, para que Deus possa, o Espírito de Deus, para que Ele possa te dar a percepção de você identificar. e você falar, Senhor, eu quero escutar a tua voz. Então, trabalha nisso aí. Provérbios capítulo 8 diz o seguinte, comigo, a sabedoria falando, né? Comigo está a riqueza, a honra, a prosperidade. Se você consegue identificar essa sabedoria, nas pessoas que Deus coloca a sabedoria, para trazer uma palavra de sabedoria para você, isso é a mina de ouro. É aquela palavra que você pega, aceita, coloca em prática, e aqui dali vira a chave para a sua vida, para o seu trabalho. Você começa a colocar em prática e você, né? Isso é bastante importante, tá bom? Bom, vamos lá. Um abração. Deus abençoe. Fique aí com essa palavra. Deus abençoe. Até mais. Tchau. 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 Tchau.